A nossa história de amor é alucinação Várias noites de prazer no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu soco no topo, você tem tua voceta, soca no meu pau Eu soco no topo, você tem tua voceta, soca no meu pau Eu soco no topo, você tem tua voceta, soca no meu pau Eu soco no topo, você tem tua voceta, soca no meu pau Ela gosta de prazer, gosta de perigo Então faz minha boa, desce na ponta do passarinho Os amigos que te botam, vem mulher, fala o legal Eu soco no topo, você tem tua voceta, soca no meu pau Eu soco no topo, você tem tua voceta, soca no meu pau Eu soco no topo, você tem tua voceta, soca no meu pau Eu tô fumadão, ela fuma dona Eu vou te comer doidão, ela vai fuder doidona Eu tô fumadão, ela fuma dona Eu vou te comer doidão, ela vai fuder doidona Mas não vinha, vem gigando Vem por cima, representa Enquanto este piroque, você entra na picaceta Enquanto este piroca, você entra na picaceta Pra sentar tu vai ter que sofrer, pra sentar tu vai ter que sofrer E a piroca exata dura pra você subredecer Ela é perfeita no que faz, mas novinha tu encosta Ela já vem seduzindo, rebolando toda prosa Então toma porradão, porradão na chanta Então toma porradão piranha, porradão na chanta Então toma porradão, porradão na chanta Então toma porradão Hoje ela tá molhadinha, rebola pra geral ver Então desce queridinha, hoje o bonde quer você Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Rebolando com a garota, vai mapoa, vai guiando Consultação já começou, vem mulher vem se jogando Hoje o bonde já falou, hoje vai te pé Hoje o bonde tá ligado e todo mundo quer você Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Então vai jogando quica é bola pra geral ver Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se tua porcenta começar sangrando eu não vou parar Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se tua porcenta sangrar, duvido que eu vou parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Ela deixa de ser santa quando ela aperta da planta Pra novinha safadinha vai sentando e se arreganha Mas essa piranha trança Trança pra caramba 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 Ela tá querendo, ela vem descendo Uma novinha de quartão Hoje o couro tá comendo Quando ela tá muito louca Ela não sabe o que tá acontecendo Ela vai descendo Cabo centro, ela vem batendo Vai, vai, descendo Cabo centro, ela vem batendo Ela vai, descendo Cabo centro, ela vem batendo Vai, vai, descendo Cabo centro, ela vem batendo Ela gosta de caô Quer conflita a todo instante Mas novinha estou diante Cabo centro, a penetrante Ela desce, ela sobe Cabo centro, ela engole É a tropa do bigode Respeita, respeita, respeita Respeita nós, só moleque bravo Respeita o DJ M6 aí, por favor, caralho O maestro da cidade Monopólio tá formado, piranha Meca é trefe, sem saudade nenhuma Já é DJ, já é DJ M6 Terror de BH, porra M6 das piranha É o DJ das piranha É o DJ das piranha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Guardo E aí Obrigado.